Oi gente, tudo bem? Vou começar um vlog pra vocês. Acabei de fazer essa corujinha super fofa e eu tenho só que casear agora. E essa aqui é uma capa de galão. Eu mostrei esse kit no último vlog pra vocês. Daí agora eu preciso... Apliquei a corujinha e preciso casear. Vou passar a termolina, vou deixar secando pra amanhã eu casear. Agora eu vou lá deitar e esticar minhas pernas que eu tô cansada hoje. Gente, tô usando a minha panelinha nova. Olha só que linda que a comida fica aqui dentro dela. Ela não fica. Ai gente, tão lindinho o meu panelinho. Ih, você vem, né? Mas você é um amorzão mesmo, né? Vou te pegar. Vou te pegar. Vou te pegar. Ai, vem cá, vem cá. Ai, eu vou te pegar. Ai, eu vou te pegar. Ai, eu vou te pegar. Ai, 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 ai. Ai, você tá muito linda. Eu vou te pegar. Vou te pegar. Vou te pegar. Vou te pegar. Bom dia, gente. Quarta-feira. Olha a minha cara de acabada. Eu tô muito cansada. Nossa, eu tô muito cansada. Falei pro gente que eu acho que eu nem vou mais caminhar. Porque você chega cansada, né? Só que a caminhada te dá uma energia, assim. E eu tô com um pouco de dor nas costas. Mas é porque ontem eu fui dormir tarde. E hoje eu acordei mais cedo. Ontem dá pra ser um filme que eu gosto. Eu fiquei assistindo. Daí hoje, né? Acaba cansando. Mas, falei pro gente, eu acho que eu não vou mais caminhar durante essa semana. Porque no sábado a gente tem um acampamento jovem. Sábado e domingo com os nossos jovens. E eu acho que eu vou ficar muito podre se eu ficar caminhando até lá. Mas se bem que a caminhada é capaz de me dar mais energia. E eu ter mais condições de passar o dia sem me cansar muito, né? Não sei. Tô só tomando aqui um leite com achocolatado hoje. E eu vou mandar um beijo pras meninas que já comentaram no vídeo. Que eu vi que vocês gostaram no último vlog. Estou aqui já lendo os comentários de vocês. Eu vim aqui mandar um beijo pra vocês. Eu quero mandar um beijo muito grande pra... Nívia Bastos. Mas se tiver Nívia Santos, sinta-se beijada também. Marcia Adriana Inácio. De frente pra você. Ela mandou... Grace, manda um beijo pra mim no próximo vlog. Minha linda, o vlog que você acabou de assistir e que você comentou, eu mandei um beijo pra você, tá bom? Então, estou te mandando um outro beijo. Jéssica Carla. Um beijo. Ela mandou bom dia, linda. Bom dia pra você também. Ou boa tarde, se você tá vindo à tarde. Ou boa noite, se você está assistindo à noite. Rosângela Oliveira. Obrigada, Rosângela. Patrícia, eu não ganhei beijo. Você tá ganhando neste exato momento, Patrícia. Um beijo. Márcia Adriana Inácio. Acho que ela já comentou. Kátia Nunes. A Kátia é uma fofa. A Kátia tá sempre, sempre, sempre aqui. Eu lembro do rostinho da Kátia, da fotinho da Kátia. Muito obrigada, tá, Kátia? Por sempre me acompanhar. Que Deus te abençoe. Loli Aki Atkinson. Nossa, que sobrenome lindo. Diferente. Atkinson. Que linda você, Loli. E ela... Beijos, guria linda. Linda é tu. Tu é do Rio Grande, é. Fala, guria. Manda beijos para mim também. Hora da Isa Santo. Já mandei. Leilane Malheiro. Rosimeire Saguir Orato. Flaviana Melo. Rose Oliveira. Grace, você coloca a manta no meio do puxador? Coloco sim. Eu faço um sanduíche. Tecido, manta, tecido. E daí, assim, a cliente, ela pode virar e ela vai ter dois lados de puxador. E eu coloco principalmente porque tem meninas que usam no forno. Então, é bom ficar mais grossinho. Porque daí vai que acaba pegando calor, algo assim. Não sei. Então, eu gosto de colocar para dar uma estrutura. Ele fica mais estruturado, né? E fica mais grossinho. Um beijo a todas vocês. Ó, só olha o meu cabelo. Pronto, foca no rosto. Um beijo grande a todas vocês. Pronto, foca no rosto. Pronto, foca no rosto. Gente, vou dar uma limpada aqui nos meus sapatos hoje, nos meus calçados. Os meus biscoitos estão tudo lá no forno e tá um cheirinho super gostoso na casa. Vou aproveitar e vou limpar os sapatos. Vou limpar as minhas botas que estão lá no final já para mim guardar. Porque eu não vou mais usar. E aí, eu vou deixar os tênis, as sapatilhas e os saltos, né? Para mim usar agora na primavera e verão. As botas que são de couro e esse sapato preto aqui que também é de couro, eu uso só um pano úmido, tá? Quando tem... Às vezes tá com um cheirinho ruim, tipo de chulézinho assim. Daí eu uso um pouco de suco de limão ou de vinagre, que ele tira muito o cheiro do calçado. Mas, hoje eu vou passar só um paninho úmido mesmo, que é só para deixar ele limpinho assim. Principalmente as botas, né? Daí eu vou passar bem o pano úmido, ele tá bem úmido, bem úmido, bem molhado. Daí eu vou deixar ela secar e depois eu guardo. Daí eu vou passar. E para limpar esses camorcinhas assim, que é tipo um veludinho, né? Geralmente o que acontece? Ele dá esses riscados assim, né? E para limpar ele, gente, eu uso palha de aço. Esponja de aço, né? Essas assim, que é também chamada de bombril por causa da marca. Daí eu uso só uma esponja assim de aço. Sem água, sem nada. Seca, gente. Aonde tiver uma manchinha branca, eu só vou dando uma passadinha assim, ó. Sempre na mesma direção, tá? E, ó. Sai tudo. Daí depois você só vem com um paninho e limpa. Ó, aqui também tem outros riscadinhos. Não sei se vocês conseguem ver. Só passo a esponja de aço. E, ó. Sai tudo. E é assim que eu vou fazendo. Eu vou vendo onde é que tem os riscadinhos, as sujeirinhas, ó. Aqui também tem. Sempre passando a esponja na mesma direção, tá? Nunca vai e vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito, muito, muito suja. Agora ela só ficou com a poeirinha que solta da esponja. Pra poder tirar essa poeirinha, eu só passo um paninho, ou às vezes uma esponja no lado amarelo, seco, né? E daí pra limpar dentro, daí eu passo um paninho úmido e deixo secar bem. E assim já tá limpinho. O solado também, ó. Nesse caso aqui o meu tá bem sujo. Eu também passo um pano úmido. Dou uma escovadinha com uma escova, sabe? Só não deixo cair água na parte de camurça, né? Oi, gente. Meu Deus, acabei... Acabei de tomar o meu banho. Acabei de tomar o meu banho. E parei aqui, liguei a TV pra dar uma descansada. E peguei aqui a minha agenda pra me anotar. Eu tenho tanta coisa pra anotar, gente. Que daqui a pouco eu lembro assim... Não anotei tal coisa. E não fiz, gente. Um monte de coisa que eu tinha pra fazer essa semana. Amanhã já é quinta-feira, né? E eu não vou ter feito. Então, peguei aqui pra anotar, pra repensar tudo que eu tenho pra fazer. Também pra poder riscar as coisas que eu já fiz. Por exemplo, fiz isso, fiz isso. Não fiz isso. Fiz isso. E fiz isso. Então, teve uma coisa que eu não fiz hoje. Mas eu posso fazer amanhã. Então, eu vou anotar pra fazer amanhã. Na verdade, eu tô tomando a chocolatada. E eu vou comer com meu biscoitinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, gente. Isso ficou muito bom. Olha, ele ficou pequenininho. Eu prefiro assim, pequenininho. Ai, ficou muito gostosinho. Então, eu tô tentando não tomar café. Principalmente à noite. Porque eu tô demorando muito para dormir. E os dias que eu não tomo café, eu acabo dormindo mais cedo. E daí, no outro dia, é mais fácil pra acordar, né, gente? Bom. Gente, olha os meus boleros. Olha as minhas roupas. Quer dizer, essa aqui daqui pra baixo, vocês não ligam, né? Só o bolero mesmo. Olha isso. Que coisa bonita. Só que não. Olha isso. Isso aqui é pra nossa apresentação da coreografia. Das Dez Virgens. Só teve, né, uma pequena falha de bom gosto em algumas partes. Bom, estou aqui guardando. Estou aqui verificando as roupas. Vou entregar pras meninas. Que logo, logo chega a nossa apresentação. Gente, que gato mais fofo ali naquele telhado. Que gato mais fofo. Ele fica ali paradinho, se lambendo. Tentando achar um sol, né? Mas não tem sol hoje. Está muito nublado. Ó, está super nublado hoje. Tadinho. Mas ele quer um sol. Eu vim aqui pra fotografar esse look. Esse look. Esse look dessa coruja é linda. Esse kit. E aquele kit ali também. Eu vou passar o avental que está bem amassadinho. E já terminei esse kit. Terminei ontem a capa do galão. Que eu fiz a aplicação. O pet aplique. Deixei secar. E daí está assim. Ficou muito fofo esse kit. Ficou muito, muito, muito fofo. E aqui tem o da vaquinha. O da vaquinha a maioria eu já mostrei pra vocês, né? Aqui tem o avental que eu preciso passar. Está até o ferro aqui. E daí aqui é a toalhinha que eu já mostrei pra vocês. A luva. O pano de prato que ficou uma fofura. E hoje eu fiz o batimão. Ó, o batimão que fofinho que ficou. Aqui em cima eu fiz com o malhadinho da vaquinha. Coloquei o lacinho que eu achei que ficou uma fofura. Super combinou. Aqui eu fiz o puxadorzinho, né? E aqui daí o barrado da vaquinha. Ah, gente. Ficou muito fofo. Muito fofo esse kit. Agora eu vou fotografar. E daí pra já embalar e enviar. Tirada, gente. Agora eu vou embalar o kit da Carol. Um beijo, amiga. Espero muito que sua mãe goste, tá? E o kit da Kelly. Um beijo, Kelly. Espero muito que você goste quando chegar aí pra você. Que você aproveite o seu kit e deixe a sua cozinha mais linda ainda. Minha amiga máquina está a trabalhar, gente. Tô lavando de um edredom. Gente, tá fazendo. Um sol tão lindo pra secar meu edredom. Ó, estendi ele lá. Ai, espero que seque. E olha a quantidade de mato que tem no meio da minha brita. Coisa feia, né? Ali, lá. Ai, tem que tirar, gente. Quintal não é fácil. Acho que se fosse tudo gramado era mais fácil. Porque brita e lajota é muito ruim. Olha ali. Fica acumulando. Mato. E eu nem, nem eu nem o Xande, gente, gosto de limpar essas coisas. Mas, meu edredom vai secar. Você não quer ir lá limpar? O quintal pra mamãe? Ou você é muito quianchinha? Você é quianchinha? Ai, mãe. Eu sou quianchinha pra limpar quintal. Gente, eu vim aqui pra finalizar esse vlog pra vocês. Que eu tenho que editar ele. E eu vou tomar um banho. Porque eu preciso sair mais cedo hoje. Então, eu já vou finalizar o vlog aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me assistir. Curta essa paisagem linda aqui da minha janela. Que vocês sempre veem. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Que Deus te abençoe. Tchau. E amanhã tem vídeo, hein?